E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um mergulho no pé ou bem pertinho da barragem de Pimental. Então você pode ver ali, é uma das barragens do complexo de Belo Monte, barragem de Pimental, e daqui para baixo é a Volta Grande, a água que é liberada ali em Pimental e é o que sobrou do fluxo da Volta Grande. Então eu vou dar um mergulho aqui, porque aqui era um ponto onde tinha muito zebra, tinha outros sacaris, outros cascudos, então vamos dar uma olhada se a gente consegue ainda encontrar alguns desses peixes bem aqui no pé da barragem. As condições aqui não estão muito boas ainda, a gente está no fim da época das cheias, então a água ainda está um pouco suja, a correnteza está forte, então é uma condição um pouco difícil de mergulho. Mas a gente conseguiu ver algumas espécies, eu vou colocar o tag no comentário para você ir direto para as espécies, caso você queira pular. Aí para vocês terem uma noção de como é que são os pedrais na época das cheias, como é que são as condições ali. É isso aí então pessoal, bora dar uma olhada no que tem aqui embaixo. Uhul! Um dia que vamos올라, um dia que se vem aqui. Vamos lá. 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 Acabou.